A adolescência pode ser um período complicado para os filhos e principalmente para os pais. Muitos precisam lidar com a falta de interesse dos adolescentes pelos estudos. No quadro Família Sempre Bem de hoje, vamos mostrar o que fazer se isso acontecer na sua casa. A adolescência é uma fase de intensas mudanças, tanto hormonais quanto psicológicas. E é exatamente nesse momento que, enquanto pais, podemos enfrentar o desafio de estar estimulando nossos filhos a estudar. Para isso, precisamos, primeiramente, ter a abertura de uma conversa anterior a um sermão. Aquela conversa que acolhe, aquela conversa que deixa passar para o adolescente, que ele vai ser escutado e vai ser entendido. E é nessa conversa que ele vai estar colocando todos os seus problemas e que vai estar colocando para a gente. Se há uma dificuldade, que é uma resistência propriamente dita, ou se há uma dificuldade em relação às matérias que fazem com que ele se desestimule. Podemos aqui dizer algumas dicas que vão facilitar esse processo. Estipular uma rotina com horários de estudos e com horários livres, acompanhados por esses pais, facilitam nesse momento. Estimular que eles estudem com amigos também é um ponto que pode ser trabalhado. Procurar ajuda de profissionais externos também faz com que esse adolescente se sinta acolhido. E, principalmente, estar com ele nesse momento, junto com a escola, nessa parceria, nessa construção, que vai ser importantíssima.